Vazou, não, mentira Não, gente, dessa vez não vazou, dessa vez saiu Saiu? Não, é... Anunciou, mas aí a sonoridade fica ruim, né? Anunciou, anunci... Não, fica péssimo na realidade Enfim, alright Alright, soltou aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó O Pet Preview aqui, o AdRift BR postou, então é oficial, Brasil O AdRift BR postou aqui, né? A prévia da próxima atualização Então, neste vídeo daqui vamos estar reagindo E trazendo outras informações mais detalhadas pra vocês Como, por exemplo, o Recanto dos Poros Ele colocou algumas informações aqui nos vídeos dele Como, tipo assim, referências de próximos bonecos que eu vou vir Como, por exemplo, a Nila e o Orne E também o Showzy, ele postou aqui, né? No canal dele é uma gameplay de Urugote, né? Além de que, nesse vídeo aqui, ó Ele revelou mudanças no sistema ranqueado Como, por exemplo, o aumento de marcas necessárias Pra pegar a Grão Mestre E como vai funcionar esse sistema de níveis, né? De níveis de, tipo assim, você upar nível 4 40, tem um limite Agora não tem mais Você pode ir pro nível 50, 80, por aí vai Vamos explicar tudo nesse vídeo daqui Então fica aí Mas, primeiro vamos reagir a esse vídeo daqui Da... que o próprio AdRift postou E a gente já começa com uma referência aqui, tá? Não entendi essa referência Mas o Recanto dos Poros tem uma teoria Então vamos ver depois também Oi, amigo Oi, Alan Ninguém pede Urugote, Riot Mas tudo bem Dois novos campeões E mais mudanças pra tanque Ok E skins Ótimo, é isso que queremos Cringi Cringi Vai, vai, vai Quer dizer, vai não, ninguém liga Vai, Maddy Ninguém liga, Maddy Maddy, queremos Renata Gleiski, Maddy Queremos Zyra Queremos Syndra Queremos Nico Queremos Ivory Não queremos esse robô caranguejo Puta, outra, meu filho Tem outra, não? Ai, o Gary jogando Toma Que horror Não, temos que ir de novo Desculpa Desculpa Vai Grão mestre médio do West Rift jogando Vocês querem que eu explique as habilidades do Urugote Gente, eu iria explicar as habilidades do Urugote Só que o vídeo tem 13 Min Então já vamos ter 13 Min de vídeo Eu vou ficar pausando e falando Ai, já dá o que? Vamos mostrar as coisas depois 20 Ai, vai ficar muito longo Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo explicando Lembram o que eu fiz no OPC? Que eu trouxe Zoe e... Zery no OPC Eu posso trazer Comenta aí se você quer que eu traga Explicando as habilidades do Urugote E do Twitch É legal Ah, o Urugote vai ser jungle também aqui Legal Antes de eu mostrar o Twitch, né Eu gostaria aqui, né De compartilhar convosco A minha indignação Eu estava de boa hoje Tranquilo, feliz Mexendo no meu Instagram Né Então eu recebi na minha DM Uma injúria A minha pessoa, tá Não entendi por que Tipo, eu estava de boa Lá no meu Instagram E aí vocês estão vendo aqui O Twitch, né mano Ó, esse é o Twitch Eu entrei no meu Instagram E tinha isso daqui Tinha isso daqui O que isso significa? Eu me pergunto uma hora dessa, sabe Tipo, tem necessidade de fazer isso? Gêmeos idênticos Separados na maternidade Tá entendendo? Mas enfim Sigamos aqui, né Palhaçada isso Oh, que W horrível o Twitch Que mecânica é essa? Caraca, meu Deus O Laposa de Blitz Meu Deus Três ataques de aplica O Poison máximo? Não é legal Ele estaca o que ali, mano? Ataque speed? Ele fica invisível, tá É legal É bem pequeno o range Pra ver ele, legal isso Ele errando os risos de básico Sempre que ele pega uma kill Ele reseta a invisibilidade, tá É... É um action É uma delícia assassina, né Digamos Meu Deus Que mecânica Meu Deus A mecânica do Twitch Deu Flash e Bandana E foi embora Jesus A mecânica Avançada Oi, amigos Oi, querido Oi, David Eu não sei se eu tô comentando muito o que eles tão falando Tipo, traduzindo Porque tem uma legenda ali Mas ele tá falando que eles querem trazer mais mudanças pra campeão tanque Tipo... É, foi só isso, na verdade É, foi só isso Eu pausei pra isso Opa Dupla guarda de amaranto Olha que bonitinho É, eu também pensei nisso Dá tudo, né Ele falou aqui, pessoal Que isso aqui é um Rabadon Pra os campeões de tanque E ele tá muito coerente nisso Pensa comigo O Rabadon Ele aumenta o seu AP Em X% Então quanto mais AP você tiver Mais você vai ganhar AP Então ele é feito Ele é bom late game A The Carries tem um boom do infinito Que aumenta o dano crítico Tanks agora vão ter esse item Quando você estiver em combate Você vai ganhar arma Vai ganhar MR Vai ganhar tamanho Então assim Eu imagino que a arma ou MR Que você ganhe Seja baseado na arma ou MR Que você já tem Então se você tem 100 Você vai ganhar, sei lá 30 Se você tem 200 Você vai ganhar tipo 60 400 120 Entendeu? Então é o Rabadon dos tanques Pelo que o malucão falou aqui Interessante O mando da meia-noite O Laposa comentou no Twitter, né E eu vou mostrar daqui a pouco Eles colocaram no Twitter Os itens Só que tá em japonês Ou é chinês E aí o Laposa falou assim Vocês perderam a oportunidade De colocar manto Do meia-noite Eu te conto Porque tipo A descrição do item Tá em chinês Não dá pra saber Muito bom Ó Quando a vida ficar em X número Você vai ser curado nada Então vamos ver aqui Vida do sonho Foquem na vida do sonho Ó Ó Tá Quando sua vida ficar pouca Você vai recuperar Sua vida em 3 segundos Não é isso Achei que era tipo Bafo Vida Não Mas é tipo Out do mundo Tá vendo? 1 2 3 Curou Ao longo de 3 segundos Ótimo Coroa calcinante Nossa Isso é muito Broca E como você combar A capa de fogo solar Com esse item Vai queimar os alvos Todo ao redor Foi bem cringe esse livro aí De novo De novo Nossa Ufa É literalmente O Dab da Leona Explode Bacana Legal 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 Item de MR Eles perderam a luta ali Ok Vamos falar o que é Não né E não Saiu ainda Parabéns Legal Obrigado Tá acabando Já né Vai ter o que Qualidade de vida Ah o do nível O do nível Pegar o nível 40 Deve ser um grande marco Recompensas 50 moedas A Riot Não se ajuda Sinceramente Riot Melhore Ótimo Recompensas Uma estrela Tá mas vamos ver Vai dar uma estrela Não 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 é possível A recompensa Pra você ganhar O seu nível É uma estrela Uma unidade De estrela Que ele falou Que não sabe Pra que serve Mas que depois Vai ter Legal Então assim Nível 40 Não te deu prestígio Né Ainda não dá E quando você Pegar mais que 40 Vai ganhar uma unidade De estrela Que não serve Pra nada Nossa Tava reparando agora Eu to com a mesma camisa Da imagem Que eu tava assim Enfim Vamos ver se eu adiciono Alguma coisa Isso aqui Talvez com uma lojinha De estrela Sei lá Aqui né Oi amigo De novo A ranqueada 9 Chegou Obrigado Ninguém gostava Toma Ai que Não desculpa Olha que lindo TF Astromante Para os pobres Olha que lindo Ai gente Olha Que lindo Olha que perfeito Obrigado Ok Serão necessárias 40 PDLs Pra pegar GM E aqui O cara tá G Peraí que Por que Por que você tá Falando isso E na imagem Que tá atrás Tá 0 PDL Tá Challenger Pô Podia ilustrar né Colocava 40 GM 60 Challenger Mas tudo bem Pra estar nessa tier Você tem que ser Um dos top players No seu server Como usual Então continue Climbing Tá A BHGM 40 PDL Pra pegar Challenge G60 Essa é a mudança Mais mudanças Pra Season 10 Show Ok 40 Estrelas do BHGM 9 Temos um novo herói Para salvar o dia Ou Wreck-It O super herói Vi Passa no final Do Wild Pass Completo Com Bufo E Of course Identidade segreda Para um Even Punching Eu prefiro ficar em silêncio Do Wild Pass Emporium Eu prefiro ficar em silêncio Eu não sei o que pensar Sobre isso Nós ainda estamos Clicando todos os Papers De novo Mas enquanto Estamos nisso Vamos ver Uma previsão Dos eventos Que vêm Em Patch High 5 Primeiro Temos Outro Trude Olha que Chernobyl Mano Desculpa Mas se você não Acha isso aqui Um Chernobyl Você é louco Olha Olha Meu Deus Olha Meu Deus Chernobyl Vem Como sempre Vocês completam Missões Para ganhar Recompensas Recompensas Cisco Azul E moeda Por Parabéns Parabéns Piatra 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 Antes Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu sou uma pessoa Que faz marketing Agora Olha só Piatra 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 Ou são duas lendárias Ou são duas lendárias Ou é gacha Que nem a skin Aqui tem que ter uma versão É a versão Abrir morada Que são ambas lindas Brande Chefão final Essa é épica Tá 990 Não se preocupem Ezreal Fliperama 990 Também Não se preocupem Ash Rainha Cósmica 990 Épica E o Kazama Está feliz agora Então eu estou triste Shinzawa Defensor Cósmico Épica 990 Lux Cósmica Lendária 1350 E Lux Cosmos Negro Que também é lendária 1350 E eu não acho Que vai ser gacha Galera Eu acho que as duas Vão estar na loja Igual a skin da Leona Lá Eclipse Não se preocupem Não vai ser gacha Confiem em mim É o meu chute Vamos revê-las Porque elas são kingas Então vamos rever aqui Ai Chernobyl Shinzawa Ninguém te ama Corta Obrigado Vai virar do mal agora Bufo Podia estar com cara de mal Mas tudo bem Beautiful Esperemos Caçadinho Rapinante Cod Olha como eles colocam a Lux E depois do Caçadinho Ai ai Para as gays ficarem felizes E depois as pessoas homofóbicas Farem felizes É equilíbrio Ione Emissário da Luz Eu jurei que era a skin Cosmos Quando eu vi a cara do Ione Mas enfim Ah Eu não falei o preço A skin da Lux É lendária 1350 São duas A skin do Caçadinho É épica 990 E a skin do Ione É lendária É 1350 Também Beautiful É meu filho Lílian Emissária da Escuridão Ela é épica 990 Avacala E a Car Ai A Car Emissária da Luz É 990 É épica Também Olha Ai Como ela é de vera Carminha 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 So much Teremos a Lissin Ah Esse aqui é um skin de competitivo Quem ganhou um mundial Que não existe mais Vai ganhar skins Temos o Lissin Nova Ninguém liga para a Lissin Riot Riven Nova Eu acho engraçado Que parece que Nova parece que É a versão dele Só que criança Tipo Riven Nova É Morgana Nova Mas enfim Do Do Na Por que você mostrou Duas skins nova E mostrou do Urgot No meio Por que Riot Que organização é essa Tem mais 3 skins nova Twitch Esquadrão Ômega E Urgot Velho Oeste São épicas Todas aqui são épicas Agora tá Todas as novas A do Twitch Do Urgot É épica Essa daqui No low PC É 725 Só que eu vou chutar Que vai ser épica Também É frangalho Chuta que é épica Também Mas pode não ser Como assim Isso é tudo Não é tudo Tem a Morgana Tem a Morgana Não É só isso Né Tem Ou tem easter egg Forge É o easter egg Pro Orne Vamos lá Obrigado meu filho Te amo Beijo Boa noite Ele não mostrou tudo Tá Ó Skin Spotlight É Wild Rift Aqui ó Brasil Ele mostrou a do Lee Sin E a da Riven Tem da Morguinha Diva Iônica Toma Olha como ela pega Com um poder Gente não Olha como ela segura Com um poder Vai minha filha Bufo Kinga demais Olha como ela se move Com classe Toma Olha aqui As asas de cristal Olha gente Olha Morgana E temos também Lúcia É meu filho Bufo Todos elas são bichos né Aqui é o que? Um falcão Temos o Lúcia também E nós temos o Nasus Nasus Eu até assisti um pouco Do Nasus Nasus que é Um dog Um dog E o bicho dele É um dog Eu não vou fazer um react Das skins tá galera Porque elas estão incompletas Então vamos mostrar Aqui a Morgana Então como você pode ver O Q dela está modificado Só que não tem efeito sonoro E olha o W É o mesmo W Da Morgana original A skin está incompleta Não vai vir assim Não se preocupem É porque ela está incompleta mesmo Eles vão Fazer skin E quando fizerem Eu posso trazer um react Para vocês tá Vamos agora para o recanto dos poros O recanto dos poros Luitou aqui Eu não acho que A referência do high five Deixa eu ver aqui A pie Down low No meio Nila é uma amiga Quando ela se torna A minhão Ela vai Aperta Uma experiência de bônus E dividir Com o alí Tão felicidade Nila é Não entendi a referência Acho que foi porque Ele fez tufe 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 A Nila fez tufe Não acho que tem sido Uma referência para a Nila Não sei Mas Vazou aqui o Warn O Warn Que ele falou No final ele falou Ah farei uma trocadinha Será que eu forjo E o Warn Ele forja itens E eu acho que No final do vídeo Tinha um barulho De Que é o carneiro do Warn Aqui nós temos também Os status dos itens Esse status aqui da coroa Que causa dano na vida máxima O item vai dar 300 de vida Vai dar 50 de armor Ele vai causar dano Na vida máxima do alvo Igual a 1.6% Se você for um campeão Ranged 0.8 E esse modificador aqui De 150% Deve ser na jungle E aquele de 125 Deve ser em minions Tá Chutando Então o item da coroa Vai queimar na vida máxima Né E vai Se você for um range De anerfado E isso daqui Deve escalar com a sua vida Né Esse item daqui É Eu não sei Ele é qual item Vamos ver Vamos ver pessoal Vamos ver A gente vê O que qual item Vai se interpretar Ó O manda me a noite É quando você fica com pouca vida Você recupera a vida Então vamos ver aqui no twitter agora O item vai dar 50 de armor 50 de gmr E a passiva dele é Quando você ficar com 35% Da vida Né Você vai se curar em 200 Mais 50% Da sua vida adicional É o que eu interpretei do item Então se você comparar 500 de vida Você vai curar 200 Mais 250 Que é 50% Da sua vida Tem 90 segundos de cooldown Tá Esse 90 aqui eu chuto Que seja 90 segundos de cooldown E isso daqui eu não sei o que significa Talvez pra campeão Ringe Tenha ser genefado Né Ok Vamos ver outro item aqui Tem outro item aqui Ó A coroa a gente já viu né Aquele da mamô Show Ó Dupla guarda de amaranto Você ganha Você ganha Aqui Cadê o outro Aqui ó Dupla guarda de amaranto Aquele negócio Que quando você tá em combate Você vai ganhando status Ó O item vai dar 55 de armor 55 de gmr E quando você destacar ó Tá vendo que tem um 1 aqui E tem um 5 aqui Deve ser cada coisa Dá um stack Que quando você ganhar em 5 você ativa o item Você vai ganhar 30% de É O item da o que mesmo Eu vou tentar interpretar real aqui Ó Tamanho Tenacidade Ok Então se o item dá 30% de algo E 20% de algo O 30% deve ser tamanho Tá O 20% deve ser tenacidade Porque quando você compra a bota de mr O tenacidade fica em azulzinho E 30% da sua armadura E 30% da sua mr Então é realmente o rabadão dos tanques Quanto mais mr você tiver E quanto mais armadura você tiver Mais você vai ganhar Então é isso né Vamos ver o outro item aqui Não mostra o item do fogo O item do foguinho não mostra Tem ó Tem a coroa Tem o manto Ah Tá Entendi 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 Esse item aqui Ele vai usar uma própria brasa de bum Ele vai ter duas brasas de bum A que dá dano normal E a que dá dano na vida máxima do alvo Basicamente Então esses aqui são os novos 3 itens Essa foi a prévia O showzinha Eu acabei que não usei o canal dele Mas ele vazou isso aqui do nível antes E tem uma gameplay de rugode aqui Que eu acho que não precisa mostrar Então é basicamente isso pessoal Essa daqui foi a review React Eu acho Do patch 4.1 Tem 26 minutos de vídeo Então eu vou pedir pro meu editor dar uma cortada Pra ficar mais dinâmico aí pra vocês Comenta aí o que você achou E um Beijo